Tem que querer pagar, véi Caralho, 3 contos só, véi Pagar pelo menos 50 aqui tá meca Pagar pelo menos 500 aqui tá lindo, mano Eita Caralho Nossa, mano Caralho Mano, eu forrei 5 mil Eu forrei 5 mil Ah, vou forçar no Insta Ai, não vai dar tempo Mano, pagou o mundo Com a bet de bônus de 200 Olha quanto eu fiz, véi Caralho, eu não tô nem acreditando Chegou, tô tremendo Com um bônus de 200, mano A banca vai pra quase 10, filho Lembrando, ó, depósito mínimo 20, cashback de 5 reais aí, mano Pra galera que venha pelo meu link Vamos que vamos, mano Hoje o pai tá com a calma Olha aí, ó, forrando mais um pouquinho Hoje o pai tá com a calma Hoje, amanhã eu vou levar morena pra o Genipabu, filho Esqueça tudo Vamos, rapaziada Que lindo, mano Nossa senhora, mano Não tô acreditando, velho Não tô acreditando Ai, calica Tá ligado É o magão Nossa Mano, essa madame é maravilhosa Caraca, mano Vamos no bizon GG demais GG demais, mano Eu tô com a cal boa hoje, mano Ei, segue a cal do homem, troca Segue a cal do homem, velho Só vem na cal, mano Ó, bônusinho de 200 aqui, ó Pra não afobar E aí, Safira Forrar-se ontem, parceiro Ou não Salve, mano Porrada foi essa, mano Na moral, filho Amanhã Amanhã é geni, papai Esqueça É nóis, Carlos Tamo junto, Cinderelo Joga o Thor Mano, eu tô com o trauma do Thor, mano Papo é reto Eu tô com o trauma do Thor, irmão Cashback de 5 aí, ó Pega a visão, hein, rapaziada Cashback de 5 aí Pra todo mundo que vier pelo primeiro depósito, velho Vamos Aqui se ele me devolver a metade Na próxima ele vai pagar Pone de 400, vamos Hoje é o seu dia Sweet Bonanza Eu vou lá, calma Manda teu link no Zap Vou mandar agora, parceira Calma aí Sorteio de Pix Não tem, pô No final da live Daqui a pouco eu vou fazer Mas vai ter o sorteio Pra galera do grupo do ATS, tá? Cadê o meu link? Tá aí no primeiro depósito, Safira Vai dar bom, mano Eita, nossa senhora 400, ganhei 27 Caraca, que fumo Calma aí Vou 400 de novo Vou nem dobrar Já foi mil aqui, né, mano 200, 400 mil Não, 200, 600 mil, é Hoje tá pagando bem, hoje Eita Vamos querer, hein, mano Devolve, devolve meu dinheiro Nossa senhora Agora ele vem, mano Olha Manda o link do grupo O link do grupo Wesley tá no destaque Do Instagram, irmão Aproveita e segue nós lá Na humildade Jogo de bom Tô querendo jogar ele Não sei se tá pagando Ele é Pragmatic Ou é PG Wesley Fala pra mim Tem que pagar no mínimo mil aqui, mano Pra recuperar Tem que pagar no mínimo mil aqui Pra recuperar Bora, Andressa É, mano Tamo pegando o jeito Parceira Tá ligado Aquelas crocantes Agora pagou o mundo Ai, não Caramba Tem que pagar pelo menos mil aqui, velho Ah, tá de sacanagem Não pagou ainda, velho Vou fugir disso aqui Tá bom Levei um prejuízo de 600 Tá de boa Vou arriscar mais não Deixa eu ir nesse aqui, mano Eu vou nesse aqui Esse daqui Sweet bonanza Sweet bonanza Deixa eu ir no sweet bonanza Geladeira cheia Ai, Wi-Fi Cara, já vai dar nove horas Abelhinha Deus e livre, mano Vou nunca mais nessa abelhinha É só fomo Abelhinha é só fomo, mano Eita Eita Vamos recuperar pelo menos 100 Vamos recuperar pelo menos 100 Isso, vamos Tá Poxa, meu irmão Como nada, filho De 200 já foi 150 de volta 150 devolveu já Eita Perdi Perdi 40, mano Perdi 40 Vou dobrar Vamos Como nada O bagulho foi sincero Agora que é a hora da verdade, mano 10 giro Ó Vamos Eita Eita Pum Pum Vezes 21, mano Dá-lhe Já Já Quase já Ai Galica Quem tá me ouvindo aí, rapaziada Todo mundo tá me ouvindo aí De boa Vamos Vamos Vamos, Andressa Vamos Maravilhosa Ai Vou fazer, mano Ai Vem Caramba, mano Ele tá ameaçando pagar o mundo ainda Ai Vezes 27 Caramba Não, mano Ainda foi fuma Aqui Ah, não é possível, cara É, eu acho que não vale a pena dobrar mais, não Vale a pena dobrar mais, não Aqui, velho Vou sair Sai, mano Sai uma coisa pela outra aqui, mano Sai uma coisa pela outra Sai uma coisa pela outra Isso aqui, velho Deixa eu ver Vou no Midas Sai uma coisa pela outra Isso aqui, tá Vou no Midas Bet de 200 Calma aí Tchau, tchau